A CIDADE NO BRASIL Bom dia! Olá Portugal! Cozinha de José Eduardo Hoje vou-vos apresentar uma uma receita simples e rápida que é feita com chispe já cortado cozido e cortado feijão branco com molho de tomate mais tarde dou uma receita como é que se faz este molho de tomate com o feijão cebolas picadas e alho e cenoura esta preparação vai ser muito rápida e vou acompanhar isto com um arroz de herbeiras vamos dar seguimento a nossa receita um bocadinho de azeite vou estrujar refogar as cebolas as cebolas não deve queimar ficar um bocadinho prateadas e vou dar um as cebolas vou dar um e vou dar um as cebolas de água e vou deitar um bocadinho de água pronto agora vou deixar cozer 5 a 10 minutos os condimentos agora está assim humm agora vou deitar o chispe como disse antes o chispe já está cozido é só mexer um bocadinho e agora vou pôr os condimentos portanto agora a pôr a pôr gigante a pôr O timo, o orígano e o timo. Está bom, sem esquecer a pimenta e o sal. Pronto, aqui já está o meu arroz a preparar. Vou deitar agora o feijão com piripiri. Vou deixar no fogo brando dez minutos. Agora está tudo terminado. A minha preparação fica assim. E o arroz está pronto. Vou servir. Como eu disse é uma refeição rápida. Podia-se pôr ainda chouriço e essa coisa toda. Mas a ideia minha era fazer uma refeição equilibrada e rápida. E é agradável. Portanto, o arroz pode ser assim. Pronto, é vocês de fazerem esta simples receita. E até a próxima receita. Bom dia. Presidente. E aí